Quero estar só Não me vejo no espelho Pra não me ver acompanhado Quero estar só Não quero ouvir conselho Pra não ser o meu educado Tudo que Deus Pra me contar Já sei de cor O que vai Faz lá pra mim não pode Ser melhor Pois desde o tempo de criança Eu já sabia Se conselho Se conselho fosse bom Não se dava Se vendia Se vendia Oi Não se dava Não se dava Oi Se vendia Quero estar só Não me vejo no espelho Pra não me ver acompanhado Quero estar só Não quero ouvir conselho Pra não ser o meu educado Quero estar só Não me vejo no espelho Pra não me ver acompanhado Quero estar só Não quero ouvir o conselho Pra não ser doer o carro A minha voz Leva ao infinito O bom que aprendi Nesse mundo bonito O velho mestre Em refrão sempre dizia Se o conselho fosse bom Não se dava, se vendia Se vendia, foi Não se dava, não se dava A dor, se vendia A minha voz Leva ao infinito O bom que aprendi Nesse mundo bonito O velho mestre Em refrão sempre dizia Se o conselho fosse bom Não se dava, se vendia Se vendia, foi Não se dava Não se dava, foi Se vendia, foi Se vendia, foi Não se dava, foi Não se dava, foi Se vendia Não se dava, foi Não se dava, foi Não se dava, foi Se vendia, foi Se vendia, foi Obrigada.